Bom dia galera, tá sumido, tô pegando óculos aqui, não entendo, deixa eu ver se tá gravando, tá piscando e tá gravando, é isso aí galera, fazer um videozinho aqui pra vocês, ó. É galera, bom dia, já fiz meu cardiozinho, cinquenta minutos, correndo e andando, tá secando, o diazão tá ficando legal, né, beleza, preparando aqui um cafezinho da manhã pro meu filho, depois da minha primeira refeição, ó, requeijão com presuntinho, primeiro cuidado do filhote, descalzinho dele, descalzinho do moleque, do filhote, depois eu vou fazer minha primeira refeição, pensando em fazer hoje uma aveia, quatro ovos, um wheyzinho, vamos ver o que que eu vou fazer, primeiro moleque, né, primeiro meu filhinho aqui, ó, tá bonito, chega aí, Javier. Vou fazer aqui ó, quatro ovos. Um, dois, três, 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 cinco, cinco, cinco. com duas gemas hoje quatro claras quatro claras e duas gemas quatro claras e duas gemas quatro claras e duas gemas vou bater aqui muito bom pinguinho de sal eu não tenho problema de retenção dá pra ver levantar esse ombro né galera isso ai meu problema de andar de moto a vida inteira são cinquenta anos andando assim motociclista tem isso as vezes agora eu costumo botar cadê aqui cadê o tomatinho olha o tomatinho deixa eu dar um gostinho uma cebolinha uma cebolinha assim ó para dar um gostinho e um tomatinho as vezes que eu já estou com saco de pegar ali em baixo então eu boto só uma cebolinha para dar um gostinho e as vezes eu boto uma orégano cebolinha para dar um gostinho opa meu tupé aqui tá foda fiozinho de azeite que essa panela é aderente mas caralho adianta a legada é desse negócio não muda não né é isso aí ali vai meu meu vinho o meu vinho eu gosto é que eu gosto descesse de coisa limpo limpo o prato legal meu vinho o meu vinho ae bagunça o meu vinho ae 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 bagunça o meu vinho ae 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 E agora, virando meu tripé, olha que legal, vou fazer agora aqui ó, 2 bananas, 2 bananas, isso aqui é direto amigo, que eu gosto de líquido, para saciar, como eu me sacio e faço, eu demoro, eu como pouco, eu gosto de líquido, se eu botar para comer, para quem sente muita fome é melhor fazer cortadinha, comer aveia, comer tudo sólido, mas eu gosto de líquido, isso, e comigo não tem pesagem não galera, que eu sou, com aveia, eu acho que é aveia em pó amarga, essa aqui amarga menos, é uma quantidade assim na olheirada, pronto, e aí já dei, um oizinho, tem aqui um de baunilha, tem aqui um de natural, natural é para botar com ovo, porque meu irmão, fiz um omelete com um oiz de baunilha mais frito, e aí imaginou, uvo, com um omelete com gosto de baunilha, merda, muito longo, não imaginou? ó, 30 graminhos, então ele faz a construção do corpinho, e aí galera, comecei a amargar aí, a motivação para coroado, fiz 50 anos, como é meio ativamente, há 20 anos atrás, parei, nunca mais, muita corrigida de trabalho, eu não consegui, agora que eu consegui me estabilizar, consegui entrar no concurso público ali, consegui me dar um tempo de só trabalhar, consegui voltar ao meu objetivo, então agora, comecei a amargar com 50, em dezembro, já dei uma melhorada no meu shape em 4 meses, foi em dezembro, quase uma ali, agora foi em janeiro, fevereiro, março, abril, né, 4, em janeiro, fevereiro, março, abril, com algumas pausas, já dei um levante, graças a Deus, mas com dieta, cardio todo dia quase, para secar aqui, só tinha barriga, então eu fiquei, não sei quantas gramas de aveia, umas 4 colheres de sopa, 3 scoops de whey, 2 bananas, canela, que é o segredo, segundo o cara lá, ei tiozão Renato Cariani, como é que o cara falou lá na academia, no teu vídeo, que isso aqui, que é o segredo do, na verdade, é o segredo do bodybuilder, eu não sou bodybuilder, eu sou velho doido, mas o velho doido aqui, adora canela, então, mal não faz, e eu adoro o gosto de canela, então, canela, e o mais importante, ó, leite, as vezes eu, esse não é desnatado, eu não boto, eu boto só água, as vezes eu boto um golinho, só para dar uma, só que eu faço com água mesmo, tem dia que eu boto leite, um pouquinho de leite, contato com água, então, leite aguado, chama na água, chama na água, chama na batedeira, enquanto o ovo está lá, ó, chama na água, 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 chama O chão de bola, chão de bola, essa meliatura é top. Olha, o bom bodybuilder é assim ó, tá no som. Na minha época maldita, nos eventos, tá cheio com a coleção, copão, um, o ovo tá pronto. Aí quando a gente botar o shape, hoje vamos dizer que é sorte, hoje vamos dizer que é um bom monte, vou dizer que é uma trabalheira aqui ó. Show de bola galera. Olha que delícia. Por quê? Esse... Au! Essa espátula. Que beleza. Olha que coisa linda. Essa é a melhor meliatura que tem. Ó. Sempre pude um pouquinho, pude um pouquinho de azeite. Oi. Oi. Agora é isso meu. Papazeira. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Comentem. Deixa aquele like. Pra ajudar o vovô. Vovô doido. Um abraço. Fui. Isso aí galera. Então tamo junto aí ó. Qual o intuito desse vídeo? Motivar. Minha vitamina. Saúde a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom. Mostrar a todos que é possível. Não tem idade. Não tem desculpa. Comecei manando em casa. Antes de ir pra academia. Independente do que faz, do que pense. Eu vou botar a porra do shape. Já tá mudando, graças a Deus. Barriguinha já foi pro espaço. Tava só com barriga. Agora com as minhas músculas. Que é uma coisa pra muitos impossível. É muito difícil. Depois de 50 anos. Depois dos 40 né. Os caras tem corpo com. Já vem desde 30 anos mais nada. Mas eu tô conseguindo. Vou mostrar que nada é impossível. Que a vida começa aos 50. Outro dia eu vi um vídeo aí. No vídeo. Coroa de 73 anos. Sarado. E pensei. Os 60 eu vou tá sarado também. Se Deus quiser. E ele quer. Nada vai me derrubar. Com a ajuda das pessoas certas e de Deus. A gente consegue. É isso aí galera. Tamo junto. Não esquece. Deixar o like. Fui. Tchau. 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 Obrigado.